Olá, bom dia Tatiana. Bom dia. Fale um pouco mais sobre você. Seu atual estado civil, tem filha, está onde mora? É, sou casada, tenho uma filha, ela tem nove filhos, moro para o Nautino DF. A senhora está cica, já está na vaga de secretário do A, correto? Sim. E a senhora relata da experiência, certo? Isso. Como é que era a sua rotina no seu último emprego? É, lavava, passava, cozinhava, cuidava de uma criança de sete anos. E a senhora ficou quanto tempo nesse emprego? Lá, fiquei oito meses. E qual foi o motivo que a senhora saiu? É porque era para dormir, eu não podia, né? Eu ainda sou casada, então a filha não tinha como. A senhora tem algum tipo de vício? Nenhum. A senhora cozinha? Consigo. Qual tipo de comida? Ah, tipo de comida? Um arroz, um feijão, um saladinho, frango, a carne, um bicho. A senhora ouviu de sua família teve problema na justiça? Nenhum. Está disponível para dormir no emprego? Não. Tem disponibilidade para início imediato? Tem. Obrigada. De nada.